Salve, salve rapazinha! Sejam todos bem-vindos ao meu canal Marcos Franzoli Preparações Estou um pouquinho ausente aí devido a grande correria, grande demanda A gente graças a Deus está vendendo bastante peça aí pela internet Mas devagarzinho a gente vai fazendo os projetinhos aqui na nossa empresa E filmando para vocês aí para mostrar como é que fica essas motinhas Esses foguetinhos aí que vocês dizem Galera, hoje eu estou aqui com uma Titan 125, ano 1999 799 porém ela tá com motor de titã 150 e foi passado né de 150 para 273 cilindradas nesse motor a configuração foi aumento de curso né em 3.5 milímetros na bolacha então foi cursado virabrequim e estamos utilizando um pistão de 74 milímetros tá um pistãozinho forjado japonês da marca ART feito a taxa e as cavas né então a gente tá rodando no álcool com essa moto ela tá com uma carburação da xlx 350 equipado com coletor de alumínio e cabeçote feito por nós em bancada de fluxo com excelente ganho de fluxo nesse cabeçote o que manteve bastante a baixa dessa moto mas também rendeu muito de alta tá galera essa titã ela é de terra roxa Paraná é o cliente trouxe para nós fazer uma preparação aí digamos que intermediária né nessa moto então a gente caprichou fez com bastante carinho assim como todos os serviços que nossos clientes sabem do nosso capricho e nosso amor por preparação tá galera é foi feito então cabeçote com aumento de válvula né as válvulas válvulas foram aumentadas em torno de 5 milímetros a de admissão e 2 milímetros a de escape tá é ela tá com um funcionamento bem agressivo é a gente já deu algumas voltas com essa moto na hora de ajustar a carburação né então assim é uma moto que tá respondendo muito bem o que ajuda muito nesse conjunto é o chassi que é muito leve dessa moto né e ela conta com um par de rodas de alumínio liga leve também o que facilita muito tanto a limpeza quanto a estética da moto fica muito bonita e o peso tá galera em relação a roda raiada de ferro ou as rodas de liga da cbx 200 estrada que a galera costuma por então se vocês querem desempenho querem performance não invista em rodas pesadas tá galera em vista em rodas leves porque seu motor vai fazer muito menos esforço para girar esse conjunto tá é essa moto ficou muito top de andar muito interessante esse projeto porque além de durável é um projeto sim muito estúpido então a partir do momento que você ligou essa moto você já surpreende até com a lenta dela tá ela já é uma lenta agressiva e aceleração galera eu não tenho nem o que falar para vocês para quem conhece moto importada ou moto esportiva que você relou na luva aquele giro já explode ela tá igualzinha então galera tenho certeza que vocês vão gostar então confere aí beleza tamo junto e até a próxima aqui galera como vocês podem acompanhar ele tá utilizando um freio a disco de 350 milímetros né com extensor de pinça com flexível em malha de aço né que se estende até em cima aqui mudando totalmente a configuração do freio é aqui na parte do motor né nós temos cilindro big block temos embreagem com seis molas feitas por nós com a pintura e bem caprichadinha cabeçote mf com válvulas maiores né feita em bancada de fluxo coletor de alumínio carburador da xlx 350 com corneto e está utilizando o escapamento ks o escapamento aí é interessante também para quem gosta de preparação né então tá tá bem show de bola já desse outro lado aqui galera nós podemos acompanhar aqui né a parte da da relação uma coroa 34 e após o maciamento a gente vai diminuir a pintura aqui da tampa do estator né o cilindro cabeçote e vou dar uma mostrada aqui no coletor de alumínio na junção do carburador para vocês verem como é que fica então do mais é isso ela era uma tia show né o cilindro cabeçote e 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 o cilindro cabeçote Galera, o que chama bastante atenção nessa Titan 99 é a questão do peso, em relação ao motor. A gente quando faz uma preparação mais elaborada, a gente sempre analisa fatores de peso de roda, peso de chassi, então essa moto aqui, vamos dizer que é um casal perfeito, porque a gente aliou um motor muito forte para ela, ao mesmo tempo leve, por ser um motor já mais tecnológico que a Honda fez, que é o das Titans, ela é um motor muito mais leve em relação aos HC e os varetas, tá? O rendimento dele, eu não vou falar que ele é melhor ou pior que outros motores para preparar, porque galera, não existe motor ruim ou motor bom para preparar, você fazendo a preparação certa, investimento certo, todo motor se torna top, tá? Então não existe restrição de motor para preparação. E outra coisa que chamou atenção galera, é a resposta dessa moto, como eu havia dito para vocês, que ficou show de bola. Então galera, quem estiver interessado em adquirir nossos comandos, nossos cabeçotes, fiquem atentos nos nossos contatos, a gente se encontra em Campo Morão, Paraná, a nossa empresa é aqui, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, e se alguém ainda tiver dúvida sobre algum produto nosso, pode estar conversando com nossos clientes, a gente tem muito cliente pelo Brasil afora, graças a Deus, então as dúvidas vocês podem estar tirando com os clientes aí, que eles vão estar falando para vocês sobre a qualidade dos nossos produtos. Valeu galera, fiquem com Deus, deixem aquele like para nós aí, esguele o like igual eu esguelei ela aí, acelerando, e tamo junto galera, até a próxima, fui! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?